Olá, eu sou o Diniz Vieira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu conheci a lei da atração vendo o filme The Secret e depois lendo o livro que eu ganhei de presente. Claro que eu já sabia de tudo aquilo, só que não sabia que existia um nome específico e que pessoas no mundo todo já falavam daquele grande poder. Mas eu passei a seguir os ensinamentos do livro e percebia que era muito difícil ter resultado. Até eu descobrir algo que não estava claro no livro e que era a grande chave do sucesso. E é isso que eu vou apresentar para você no vídeo de hoje. Então se você já gostou deste assunto, já gostou do tema do vídeo, por favor clique no gostei e deixe o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se logo aqui embaixo. E claro, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu lanço todas as semanas. A principal ferramenta explicada no livro é a visualização. Imaginar você tendo aquilo que deseja é fundamental para atrair um desejo. Mas o problema é que é difícil fazer visualização quando você está com a mente cheia de pensamentos, cada um diferente do outro. Por isso que há estratégias importantes para a visualização dar certo. A primeira coisa é relaxar. E eu passei a fazer isso através da auto-hipnose. O processo de auto-hipnose coloca nosso cérebro em estado alfa. E este estado tem extremo poder de fixação. Por isso que ao perceber que as coisas que eu desejava chegavam mais rápido através do estado alfa, eu criei um método chamado método alfa. Conheça este curso, este método da lei da atração na descrição deste vídeo. Outra coisa importante no processo de visualização são as emoções. As emoções que você sente ao visualizar são o elemento poderoso, que tem vibração para manifestar o que você deseja. Emoção é energia em ação. Quando você visualizar a ponto de sentir como se aquilo fosse real, você está naquele momento se ligando à vibração do seu desejo e não terá como o universo não mandar isso de volta para você. E agora vem a parte do segredo que não foi contado no livro nem no filme. Solte o seu desejo e esqueça. Quando você não deixa ir, você fica pensando e duvidando. Se tudo isso foi criado por uma força maior, tudo é perfeito, a natureza é perfeita, nós temos corpos perfeitos. Logo, quem é você para não acreditar que tudo isso foi criado por uma força superior e que você não tem a capacidade de criar também através dos seus pensamentos e emoções? Pense nisso, portanto não duvide. Ao soltar para o universo, você está reafirmando o que você acredita e sabe que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então a lei da atração não vai funcionar para você até você não aplicar emoção no seu processo de visualização e depois soltar o seu pedido ao universo e deixar fluir. Estes são os ensinamentos de hoje e eu espero que você aplique e assim possa também criar a vida que tanto deseja e merece. Se você gostou das dicas que eu trouxe neste vídeo, então por favor clique no gostei, deixe o seu like. E se você quer receber os novos vídeos sobre lei da atração, motivação, poder da mente que eu sempre apresento aqui no canal, então se inscreva, clique no botão vermelho inscrever-se logo aqui embaixo. E você também pode compartilhar este vídeo em suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer estas ferramentas incríveis para manifestar a vida que elas tanto desejam. Aproveite e veja este vídeo que está aí sugerido na sua tela para entender mais como a lei da atração funciona. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.